...enterrados os corpos de duas das três vítimas do ataque de bandidos no bairro da Ribeira, em Salvador. Fizeram essa atrocidade, atrocidade com pessoas inocentes. Ele era meu amigo, meu colega, o meu companheiro, 24 horas. A polícia ainda não tem pistas dos autores que balearam 10 pessoas em uma festa paredão no bairro de Tancredo Neves. Segundo a polícia civil, por volta de 10, 10 e 20 da noite, rolava aqui neste trecho da rua uma festa do tipo paredão, quando quatro homens em duas motos chegaram atirando. ...divulgados novos trechos de depoimentos dos trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão nas vinícolas de Bento Gonçalves. E no futebol tem os últimos preparativos de Bahia e Vitória, como chegam os dois times para o Clássico de amanhã na Arena Fute Nova pela Copa do Nordeste. Sábado, 4 de março, o seu BATV está começando. Olá, muito boa noite para você. Foram enterradas hoje duas das três vítimas mortas no bairro da Ribeira, em um ataque de homens que já chegaram atirando. Antônio Carlos de Souza tinha cedo de casa para comprar pão. E Samuel da Silva Souza, de apenas 15 anos, estava comprando biscoito. Os dois acabaram morrendo.